É o Rainbow Six do mapa mais odiável de todos, negros. Sejam muito bem-vindos a mais uma partidinha da nossa MD10 X1 com o Drizzy, que eu não sei, até essa altura do campeonato já postou, se não postou, mas enfim! E a gente vai jogar logo nesse mapa horroroso. Meu Deus do céu, não tenho nenhum novo debunk, foda-se. Eu ia de Glass porque eu acabei de jogar, se você não vê a última partida da MD10... Mano, assiste a última partida da MD10 X1, que foi muito boa, foi muito emocionante. Mas eu joguei bemzão de Glass, mano, o que eu for é positivo. Mas aí, agora... Tadebunk, vai. Talvez funcione, jovens! Isso aqui é um spinner novo, é o spinner do Batman, vocês querem ver? Ele tem uma função muito legal. Bom, eu vou mostrar, acho que foi um vídeo do spinner do Batman, foda-se. Faz tempo que eu não faço vídeo de spinner, né? É porque minhas caixas, mano, tudo que eu comprei, nenhuma chegou, velho. Tá tudo parado lá, alfândega, essas paradas. Aí esse aqui chegou porque eu comprei ele sozinho, tá ligado? Aí ele é nice. Mas enfim, né? Então vambora, foco no Rainbow Six, que a gente tá terminando o nosso MD10, velho. Vocês gostaram da série de MD10 X1? Eu era o teu MD10 fazendo a minha conta principal. Se vocês gostaram, a gente pode fazer mais uma vez, né? Ou talvez a gente pode fazer em live. Vocês gostariam de ver live de Rankeds do Rainbow Six? Fica aí, deixem aí nos comentários. Muitas perguntas, né? Sou Marília Gabriela do YouTube, rapaz. Não, quem faz mais perguntas do Marília Gabriela? Eu não sei, eu tô entrevistando aí, meus inscritos, maneiro. Vambora? Eu tô muito louco. Eu tô jogando muito Rainbow Six, velho. A gente começa a ficar meio maluco, né, mano? A gente começa a, tipo, balançar as coisas e entender tudo. Ativar o labirintismo dos amiguinhos. Tá, achamos. Ah! Perdi o drone, ok. Só Nick gringo, né, mano? Eu tô no Brasil, viu, queridos? Ó a minha conexão ali, tá certa. Mano, brother. Vambora, vai. Eu odeio esse mapa Ele é uma porcaria O cara que inventou esse mapa Tá batendo desinteria Mapinha odiável, odiável Alguém pega o defuse aí, por favor O defuse estará O defuse está agora Safe Acho que eu tirei alguma vez O que você vai fazer na predizão? Pessoal, olha aí Isso fica, verão, né? Ah, embaixo das as pontas Ah, eu sirvii, né? Eu dei tomando Não! Ela me varou? Ah, mano Ah, não Puta, ele deu a cara recarregando, o cara não joga demais e dá a cara recarregando Da pra se plantar Eita porra Mas é louco que baixo pra descapar nós, tá jogando muito pra Twitch, velho Eu joguei igual um idiota Boa Caralho Jogou Absurdos essa Twitch Meu Deus Meu Deus Eu não fiz nada Eu ganhei uma assistência ainda porque eu dei um tininho naquele cara lá Perdidão Meu PC tá uma merda Vambora, vai Bandit Ah, vai, vamos Bandit porque tem C4 Ah, sala de troféus É esse que a gente tava agora Sala de troféus, mano Ao menos Nossa, esse mapa é horrível Eu sempre começo mal as partidas Por favor, assistam os vídeos das MD10 até o final, tá? Porque eu tô começando sempre mal Ah, concentra, vai Tem que ficar frenético, mano Nem tava mandando a Twitch aí Vamos brilhar nessa porra Já sei porque eu tô nervoso É porque eu perdi meu spinner branco Ele é o que me mantém a calma Vou dar esse aqui por enquanto que ele passa uma sensação parecida Não, mas não é o meu spinner branco Achei meu spinner branco Pronto Agora eu consigo manter a calma enquanto jogo Ah, quer dizer, né? Se o jogo funcionar, né? Ubisoft Ih, rapaz Vambora, vambora Vamo lá, esquilos Beleza 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 Pegamo aqui Caso um dia que eu não acerto o drone, mas nem que me paguem para acertar o drone. Onde está o drone? Eu não sabia que isso tudo atrapalhava tanto não. Hummm... O VIT aqui pulou a janela. Entrou lá no bolo. Caralho mano, eu atirei no maluco e ele foi banido. Boa time. Eu atirei no maluco e ele foi banido velho. Oi, eu atirei no cara e ele foi banido mano. Eu dei o tiro do ban no maluco. Você tirou num cara e caiu mais dois. É mano. Foi lindo. BALOU BISARVIT! Eu acho que tem uma opção que é no menu. O volume de reprodução de voz, se não me engano. É, vou dar uma baixada. Não, tipo o seu está de bom, mas tem uns caras que tem um microfone muito... Às vezes é o cara que grita né. É, dá um maior susto mano. Eu grito pra caralho, dependendo da partida também. Fico gritando horrores. O que é seu drone para localizar uma bomba? O link se ele perguntou se eu vou postar a partida e sim coração. Vou postar a partida, não vou falar no chat que porra não tem nada a ver. Mas... É... 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 É engraçado porque caiu gente né. Mas... 4x4 no meu ranking já é muito estranho. Mas sim, vou postar. Postarei normalmente porque né, não posso não postar velho. Desafio, é o challenge. Ah, vamos lá. Mano, eu fui bem nessa MD10. O que vocês acham? Avaliem meu desempenho até o momento. Aliás lembrem de lá nos vídeos do Drizzy que ele postar e falar... Nossa, o Patif a essa altura do campeonato ele estava muito melhor que vocês. Só para o Drizzy ficar nervoso só. Fica tão nervoso. Então vai lá e fala para ele. A gente é tão melhor, o Drizzy e o Patif está tão melhor. Vambora. Calma. Dando com a Marotades. Pega todo o cover possível e aceitável nesse mapa de arrombado. Beleza, por enquanto deu certo. É o seguinte, vamos começar a botar pressão então. A gente vai rapel. Ai, ai. Acordi. Bobão. Vamos lá. A pressão começa por aqui. Então a gente já... Arrombado. Não morreu. Não morreu. Olha a cabeça. Tudo bem. Na minha mira eu não acertei na cabeça. Mas ainda que o... Puta, mano. Aí deu muita sorte, velho. Ô, o pus estava na janela ali que eu morri, viu, queridos. Nessa mesma. Aqui o Gui está embaixo. Ele está com um peido de vida. Se você xingar a mãe dele, ele morre. Não, cara. Não, não. Não, não. É. O desfuso está recuperado. Cara, eu devia jogar de Glass, né, mano? Eu tô segurando o Glass aí de besteira, velho. Tá em cima dele aí. Pô, subiu dois fios ainda, ele não usou? Caraca, o Polk tá comendo aqui no teste. Nossa, que balinha. Falei? Era só peidar nele. Esse Lynx, ele tá jogando horrores. Esse muleque é pica. E é inscrito meu, que orgulho, velho. Ah, que cuzão, velho. Você viu o pixel que o cara tá comendo ali, que arrombado? Já teve de Glass, mano. Choteado. Ah, valeu, time. Eu vacilei. Eu vacilei nessa, meu. Pensado que eu vou. Não, vamos de Bandit mesmo. Cozinha é maneiro, cozinha é maneiro de defender aqui. Ah, eu não gosto desse mapa. Cara, mano, eu podia voltar a jogar. Mano, eu podia fazer uma ranked só de escopeta, né, velho? Cozinha é nice, cozinha é nice. Se cozinha der ruim, a gente vai... A gente muda pra biblioteca, mas eu acho que vai dar bom. Corre, irmão. Caralho, mano. Eu ia fortificar aquela ali, mas eu vi que eu vou ter que gastar duas pra fortificar uma. Caralho, galera, é só falar. É, abri a ligação aqui no armarinho que eu tô. Explore o mouse e falha, ou você dá tiro na parede fortificada. É isso que acontece na sua vida. Eita, o Link, você tá trocando bala lá. Ah, eu tô tentando pegar essa, mano. Cuidado com a janelinha ali, podido. Tem que ver se não é isso. Tem em cima, tem em cima. Oxi, já entraram. Caralho, onde você arrumou, não me pegou, mano? Caralho, eu odeio muito esse mapa, velho. Como eu odeio esse mapa, mano? Por que que o mapa brinde tá na... Eu não consigo entender. O defuser tá aí, pra você ver, né, Link? Eu nunca vou entender por que que o mapa brinde do Rainbow Six tá nas ranqueadas, velho. O mapa é muito ruim, mano. Nossa senhora. Boa! Por que que o mapa brinde do Rainbow Six tá jogando, velho? Por que eu tô... Olha, eu vou te falar que hoje... Hoje não é meu dia no Rainbow Six. Cobrou a sua ponta. Ai, ai! Ai! Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Tá com o amigo, tá? Ficar? Boa! Caralho, que bicho... Ah, mano, o malu caiu caralho, véi! Caralho, mano, 3x4, vamo lá. Vamo lá, quase lá. Ué, é? Tá todo mundo caindo? Pois é, esse jogo aqui tá quebrado, né? This game is dead, bitches! Vambora. Acho que cautela vai ser a palavra aqui, mano. Porra, é foda, né? Cara, eu vou spawnar atrás, pros caras terem menos chance de marotar. O ideal seria a gente ganhar nessa rodada. Porque defender com uma menos vai ser mais difícil do que atacar com uma menos. O Link'sery tá jogando demasiadamente. Esse menino está carregando horrores. Vamo tentar eu agora fazer a minha parte com a porra do Glass, né, mano? Ai, caramba, caramba. Nossa, essa Rankage foi horrorosa, né, velho? Que coisa tenebrosa, mano. Pior que o Gui Biceps tava jogando bem, velho. Ele teria matado aquele martelão lá. Eu tentei ficar em silêncio pra ele não ver meu drone. Beleza. Ah, o Gui voltou, ó. Beleza. Dá pra se a gente perder essa, ter mais chance com os quatro. Agora é uma hora embaçada nesse joguinho, viu? Relaxa, relaxa, tô tranquilo. É tudo cego, sabe isso? Não, não, não. Puta que pariu Operador de arrombado do caralho Na moral, velho Na moral, velho Mano, o cu, mano Nossa, que lixo Que lixo É tão óbvio, eu escutei o durequinho Era só pular pra trás, mano Eu sou um idiota, velho, na moral Puta que... Caraca, velho, que raiva, mano Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu Foda Bem, tá nessa sala que ele mirou a mão Tchau Tchau O que é isso? Ah, boa, boa Meu Deus Puta, que agonia, velho Que agonia Vambora, vai Concentra, patópolis Cadê meu spinner? Cara, essa foi a Minha pior parte da SMD-10 Que sofrimento, que sofrimento, mano O cara caiu Deu tudo errado, velho Eu dei o tiro do Pan, malandro O pessoal fala do martelo do Pan, filhão Tem a bala do Pan Ai, ai Bom, vamos lá Eles podem entrar por aqui Eles vão tentar A gente vai conseguir fortificar aqui Beleza Ou uma bombinha aqui no meio, né Só uma minha Não tem a bala do Pan Seja aqui dificultar a entrada dos caras, né? Aqui tem uns pontos bem easy de ficar nessa... Survei! Sensor deploiado. . Surveying for hostels. O que é isso? As perninhas, as perninhas As perninhas, as perninhas Só as perninhas Só as perninhas Ah, entrou aqui, entrou aqui na janela De novo esses led mano Boa time! Jogaram demais Caralho, pelo menos na última hora eu fui de Mano, na hora que eu vou jogar C4, bater na cara do maluco É brincadeira né meus queridos Taca o dedo nesse like, MD10x1 com o Drizzy Parar no canal deles e falar Porra o Patif está tão melhor que você Só pelo menos, só para ele ficar bravo Um beijo e tchau